Nós temos somente 40 segundos na televisão para fazer nossa propaganda e esse mesmo 40 segundos agora está sendo cassado. Nós não concordamos, queremos uma eleição livre, vamos denunciar, vamos continuar lutando contra essa justiça que não merece confiança e fazer a denúncia e continuar a nossa luta. Sim, então, o político, a campanha do presencial, o partido, o partido, o partido... Nós vamos fazer diretamente com os trabalhadores. Onde a gente atua, no dia a dia, nós vamos continuar com a nossa campanha. Nos locais de trabalho, na rua, nas escolas, nas universidades, é assim. Suja! Nosso partido, nós temos 20, 40 segundos na televisão, nós temos advogados. Nós somos obrigados a declarar recursos sem ter. Isso é de conhecimento de todos os juízes que estão aqui. Uma decisão do PSD é não ser informada, dia 10. Não teve nenhuma transparência, não houve decisão, nós não reconhecemos. Dia 10, suja! Justiça, ficha, 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 suja! A liberdade! Olha, o próprio corragedor é corragedor de fichão. Deixa, me solta. Pega, pega, pega. Com calma, calma, calma aí. Porque aqui não é lugar pra ir. É, porque aí é lugar pra ir. Joga luz pra você, joga luz pra tudo. É, joga luz pra mim. Joga luz, joga luz. Joga luz pra você, joga luz pra você.